Em Floriano Peixoto, duas chapas irão concorrer à Prefeitura nas eleições de 2020. O atual prefeito, Orlei Giareta, do MDB, busca a reeleição ao lado do seu atual vice, Odacir Malacarne, do PP. Os dois partidos formam a coligação O Desenvolvimento de Floriano Peixoto Não Pode Parar. A oposição será feita pelo Partido dos Trabalhadores, que apresentou uma chapa pura, com Wilson Antônio Basinski, que já foi prefeito do município, e Márcio Paulo Castanha Mieserski, de vice. PDT e PTB também apoiaram a candidatura do PT, formando a coligação chamada de Floriano Peixoto para Todos.